E olha só gente, daqui a uma semana o governo do estado de São Paulo muda as regras de premiação da nota fiscal paulista. O contribuinte vai ter chances muito, muito menores mesmo de premiação. Ao vivo a Jéssica Tábuas tem os detalhes pra gente. Oi Jéssica, boa tarde. Boa tarde Casa Grande, boa tarde a todos. Isso mesmo, com essa mudança o governo vai deixar de devolver aos contribuintes quase 15 milhões de reais. E pra falar um pouquinho mais sobre esse assunto eu converso agora com o delegado tributário regional, doutor Gervásio. Doutor, boa tarde. Começa dizendo pra gente, entre essas mudanças que começam a valer agora a partir do dia 1º de julho, está aí também o número de bilhetes sorteados que vai diminuir, né? E o valor dos prêmios que vai aumentar, é isso mesmo? Isso, é verdade. O milhão e 500 mil, um pouco mais que isso, de número de sorteios cai pra 600 aproximadamente sorteios. Porém, os prêmios foram valorizados de 500, de mil reais até um milhão mensalmente. Bom, e essa mudança, além dessas mudanças, tem outra também que tem a ver com o teto, né? O teto de compras, hoje é sem limite pra você conseguir um bilhete eletrônico. A cada 100 reais você tem um bilhete eletrônico. Foi o teto pra 10 mil reais. Então, dá oportunidade àqueles que compram menos, que consomem menos, a ter mais condições de sorteio. E por que essa mudança, né? Por que foi feita essa mudança pra esses contribuintes? Não, a mudança é ajuste. É um programa que já existe há mais de 10 anos. Vem sendo ajustado, de acordo com a realidade, né? A vida econômica dinâmica, tá certo? Visou dar mais justiça aos que menos podem comprar. Evidentemente, com essa redução também, vai haver uma economia de 15 milhões aí, que o Estado vai aplicar em programas sociais. Bom, então, esses programas, esse dinheiro realmente vai ser utilizado pra programas sociais? Ele não vai ser totalmente tirado do contribuinte? Ele vai ser substituído e utilizado pra outras formas? Não tem dúvida. Vivemos em uma sociedade, né? Verdade, então, é dinheiro que vai vir em benefício, vai retornar em benefício pra toda a comunidade. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas informações, viu? Tá aí, então, todas as informações. Casa Grande é com você aí no estúdio. Tá certo, Jéssica. A segunda mudança drástica é pro contribuinte em relação à nota fiscal paulista. No começo era muito mais vantajosa, todo mundo foi criando óbito, e agora aos pouquinhos vão, ó, cortando aí esse retorno que vem pro contribuinte. Mas, de qualquer forma, obrigado pelas informações e uma boa tarde pra você.